e eu vou fazer a sua mão 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 E aí A você precisa de ferramentas? Sim. Como que não precisa de ferramentas? Glamas, sim. É preciso de ajuda? Sim. Tudo bem, agora podemos ir para o sábado, vamos para o sábado Sim, vamos lá, Ivo, agora podemos ir para o sábado